. Então galera, esse foi o momento quando os policiais foram levando o Shadrick, o Cassandre, e a coisa engraçada foi que ele tem um problema, então ele não pode se sentar, e para a Zambia polícia, ele não funciona assim, e para mim, acho que eles até trataram ele melhor, eles apenas pediam ele para se sentar politely, porque na maioria dos casos, é porque ele tem dinheiro, então obviamente eles trataram ele melhor, mas a última vez que eu cheguei, a Zambia polícia, eles não perguntaram você politely para se sentar. Na verdade, insultos, eles deveriam seguir ele quando ele estava se sentar, se ele não tinha um dinheiro, porque ele é um grande cara, eles deveriam se sentar melhor. Mas eu tenho uma pergunta, por que é que a Zambia polícia, quando eles vão pegar alguém ou quando eles estão arrestando alguém, eles geralmente usam open van de vehicles. Eu me, é isso realmente safe para usar open van de vehicles para pegar alguém? Porque, you know, às vezes eles podem arrestar um muito sério criminoso, eu não estou dizendo que Shadrick é um sério criminoso ou um dangerous person, ou algo assim, eu estou curioso, ok? Às vezes eles podem pegar alguém que talvez é um armado de roba, e eles usam, como um open van de vehicles, é isso realmente safe? O que se a pessoa jumps of, you know? Eu sei que eles vão se sentar na terra, eles vão se sentar na terra, o que se a pessoa, tipo, find o seu caminho e jumps of, ou talvez puxa a polícia policial, eu não acho, é isso realmente safe, eu vi, eu vi, eu vi que eles precisam usar algo, como, como, em muitos países, não tem o tipo de vehicles que eles têm, come on, mano, eu sei que eles podem achar, você sabe, tipo, 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 tipo de vehicle, tipo, tipo de carro, tipo de carro, tipo de carro, ah, honesto, isso é louco, você sabe, eu vou esperar para o resultado. Vamos lá, vamos lá.